Tempo abafado nesta sexta-feira em Três Lagoas, mínima de 24 graus e a máxima chega aos 35 graus hoje aqui na nossa cidade, viu gente? Eu não sei o que é pior, né? O tempo tá abafado, tá aquele mormaço muito quente ou aquele sol de rachar, né? Que sempre faz em Três Lagoas quando nós chegamos 38, 39, 40 graus. Mas olha, tá insuportável. Essa máxima aí de 35 graus, meu povo, quem está nas ruas de Três Lagoas, nas ruas de Três Lagoas sabe, né? Quem se encontra aí pela nossa cidade sabe que tá tenso esse calor. Falando nas ruas, vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que estava o tempo hoje pela manhã. Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Ivair Xavier. Olha essas imagens de manhã, né? Três Lagoas tava aí sim com algumas nuvens no céu, na verdade poucas nuvens, por quê? Agora no período da tarde é que elas irão aumentar. Mari, chove? Não, não chove no centro de Três Lagoas, mas sim em áreas isoladas. Então essas nuvens já já se juntam entre elas, né? E pode trazer aí pancadas de chuvas isoladas. E olha só, gente, desculpa, amanhã, a voz aqui faltou, amanhã, final de semana, né? Sabadão, domingão, o calor predomina aqui em Três Lagoas também, tá? Teremos então máxima de 39 graus, isso mesmo. Vamos acompanhar aqui no nosso painel, saber como que fica o tempo no final de semana aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da Costa Leste. Então olha só, Três Lagoas, mínima de 23 e máxima de 39. Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 39 também. Água Clara, mínima de 23 graus por lá e máxima de 38. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 35. Inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Lembrando que não tem previsão de chuva para este final de semana, segundo o Instituto de Meteorologia.